Olá, amigos da TV Impacto. Seja bem-vindo a mais um Dó Ré Mi Sábado. E hoje eu estou aqui com o Javi, ele que é bem conhecido na cidade de Santarém, cantor, compositor, artista plástico. Nossa, esse menino é completo. E eu trouxe ele para falar um pouquinho do trabalho e seja bem-vindo, Javi. Então fala já para a gente um pouquinho sobre esse teu dom de cantar, né? Que é bem intérprete também nas tuas músicas e é ator também. Fala para a gente um pouquinho. Ai, eu agradeço o espaço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Oi para todo mundo. Eu comecei nessa vida da arte quando eu tinha 12 anos no teatro. Participei de vários grupos de teatro, fundei o meu, fiz peças autorais. Mas a música, ela sempre estava presente na minha vida, sabe? De algum jeito. muito. Ou era porque eu gostava muito de cantar dentro do banheiro ou era porque eu via o meu avô tocando violão. E aí isso sempre me puxava assim. Eu sempre queria estar no palco de algum jeito com a música. Até que em 2019 eu disse, não, é agora, vou tentar, vou fazer a minha música. Escrevi, já tinha algumas letras, mas nunca assim musicadas. E aí um amigo meu, o John, o John Pantoja, que a gente trabalha junto, inclusive, ele topou. E aí a gente fez uma mostra de teatro, na verdade não, minto. Uma exposição de artes. E aí ele tocou e a gente gostou daquilo, as pessoas gostaram. E eu disse, caraca, então eu consigo fazer o que eu quero, sabe? E depois dessa apresentação em 2019, no começo, assim, do ano, não parou mais, sabe? Eu fui tentando e fui tentando mais e fui... Daqui a pouco eu estava com uma banda, daqui a pouco eu tinha um outro amigo que tocava e que gostava. E as pessoas foram sabendo e gostando. E eu fui, caraca, tomando pra mim também esse lugar, sabe? Da música, do músico. Se encontrou, né? Na verdade. Sim, sim. Eu aceitei, eu acho, que essa parada. Antes eu ficava assim, muito, meu Deus, será se eu sou artista mesmo, sabe? As pessoas chegam em ti e falam, nossa, artista e tal. E eu, pera, eu sou isso? E eu acho que foi na música, compondo, que eu me reconheci de fato, sabe? Muito bem. Então, aos 12 anos, tu já participava do teatro no Wilson Fonseca, que você falou, né? Isso. De lá você veio fazendo esses trabalhos como ator e se encontrou com a música aos 19 anos. Sim, sim. Praticamente, né? Praticamente, com os 19. E é muito incrível, assim, como parece que tudo foi se alinhando pra chegar aqui, sabe? Entendi. Tipo... Não, fala. Fala um pouquinho pra mim sobre a tua influência musical. Quem é a pessoa que você se inspirou, assim, pra você? Ah, eu quero ser assim. Aham. Algumas pessoas, assim, que eu considero muito interessantes pra minha composição artística, né? Na música, tanto musicalmente, quanto visual, assim. Visualmente, a Lady Gaga me impactou muito, muito, quando eu era adolescente, sabe? Assim, eu lembro de assistir os vídeos dela e ficar, meu Deus, eu quero estar no palco fazendo isso, sabe? Sem limites, assim. É... Assim, o nacional, o brasileiro, ele chegou muito pra mim agora, sabe? Quando eu tive nas mãos, assim, e pude pesquisar mesmo todo mundo. A minha família, ela nunca participou muito, assim, do movimento da música, sabe? Eles não compraram CDs pra que eu pudesse escutar, ou não me indicaram músicos. Então, eu vim conhecer o Nemato Grosso, que eu acho que é uma forte influência, assim, na minha composição. Eu já vi que você interpreta muito bem, já assisti um show dele, assim, muito bom mesmo. E aí, as pessoas sempre também falam, sabe? Eu fico, caraca, é uma pessoa do mesmo país, né? Que eu descobri agora e que se parece tanto comigo. E eu fico, assim, incrivelmente lisonjeado, porque... Nossa, o Nemato Grosso é incrível. E a Pitty também, eu vi muita Pitty quando eu era adolescente, quando eu já queria cantar. Hoje em dia, as minhas influências, elas são o Jalú, a Gabi Amarantos, sabe? A Banduó, que eu acho incrível, assim, que mescla o Brega com o Pop de um jeito muito, muito bom. Dá pra perceber que ele é bem, né? É bem misturado mesmo. Canta de tudo, faz de tudo um pouco, né? Então, já pra deixar um pouco as pessoas com gostinho de Quero Mais, eu quero que você dá um trechinho aí pra gente, canta um pouquinho essa tua voz aí maravilhosa pra gente ouvir. Máquina de estrelas Fotografando o espaço-tempo Sem tempo, irmão Pra papo sem noção Meu sol em ar Pelícola em leão O que eu sinto O que eu sinto Ainda é desconhecido E talvez Eu nem esteja vivo Nunca li livro nenhum De como eu me livro Dessa situação Que baita climão A teia, amor Meu coração, amor Teu nome tá no meu congelador Meu olho no meio do peito Com todo respeito É pra te afastar Menino do sorriso bonito Eu nunca tinha visto Alguém sorrir assim Alguém sorrir assim Muito bem, gente Olha, palmas Adorei Essa música é autoral Próprio punho, né? Sim Então fala um pouquinho sobre ela Sobre o que você vai gravar já um EP aí Também Conta um pouquinho pra gente Essa música se chama Que Baita Climão Ela vai estar junto Com outras músicas Que eu adoro Que eu amo muito O EP se chama Facão que abre os caminhos Literalmente ele vai ser isso, sabe? Esse instrumento Essa força que vai abrir os caminhos Eu acho que na minha vida também Que Baita Climão Veio muito por acaso Eu tava indo no mercado E aí me veio a primeira frase Máquina de estrelas Fotografando o espaço-tempo Aí eu pensei Nossa Alguma coisa vai vir Eu sinto, sabe? Quando eu tenho que compor Vem uma palavra Ou vem uma frase E aí Eu digo Nossa Agora tá Deixa eu me preparar Correr e pegar um caderno Alguma coisa Porque vem algo E foi dito e certo Cheguei em casa Peguei meu celular E fui escrevendo Quando eu vi A música tava ali Sabe? Não mudou uma palavra Olha que legal De quando eu fiz Eu achei isso muito assim Intenso Muito estranho também Sabe? Às vezes Muito bem É isso aí mesmo Então parabéns, viu? Pela música Vai estourar aí Muito sucesso Javi, a gente percebe também Que Essa parte de ator Tá muito dentro de você Sim Então a música E o ator Misturando aí Dessa performance toda Fala um pouquinho pra gente Sobre isso A influência do teatro Ela tá na minha vida Assim Ela vai me acompanhar Eu acho que até eu morrer Porque não tem outra coisa A minha cabeça Tá configurada desse jeito Sabe? De pensar o palco Como uma Uma peça de teatro Quando eu vou cantar Pode ser uma música Sabe? Eu quero Que aquela música Ela tenha Um começo Um meio E um fim E ela fale algo Que o meu corpo Expresse algo Na sintonia da música Também A minha música Ela também é pensada Eu acho que é a partir De um pensamento do teatro Assim, sabe? Tipo Quando eu vou compor E quando os músicos Chegam pra fazer a melodia Pra pensar no ritmo O arranjo também A gente sempre pensa em cenas Sabe? Eu sempre tento pensar em cenas Ok, essa é a primeira cena Tem a segunda cena Que muda o ritmo E aí a gente vai pra outra Pra outra coisa Assim Então o teatro Ele tá presente demais 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 Nas minhas performances Na música A gente percebe Que você canta interpretando É como se teu corpo Também falasse junto Com certeza Muito bem Muito bacana Com certeza Já vir nesse EP Também vai vir uma outra música Que é Armeia Marapuca Só nós sabemos, né? Fala pra mim também Sobre essa próxima música aí Que você vai cantar Um pouquinho pra gente Olha, eu tô cantando A primeira vez aqui Ai, cara, é pra nós Já teve impacto Armeia Marapuca Veio muito das raízes Assim, da minha infância Da casa dos meus avós De quando a luz faltava A gente tinha que acender Uma lamparina, sabe? Pra andar assim lá Da Arapuca mesmo Que meu avô fazia Das situações E eu acho que o ritmo também Ele é muito daqui Por mais que ele tenha Uma pegada super pop Assim, dançante e tal Mas ele tem umas influências No brega Assim, uma pegada assim Meio dançante Ai, já planta um pouquinho Pra gente que eu já quero Vai ficar legal Quero dançar Arrocha Eu armei Um Marapuca Pra prender Nós dois Eu Armei Um Marapuca Pra prender Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós A gente percebe Que é bem metropolitano Essa é a tua primeira música Que é baita climão Mas também ao mesmo tempo Nos lembra muitas coisas Do Pará, né? Então a gente se sente Muito em casa Mesmo estando fora daqui Sim Eu São essas minhas influências Sabe? Escutei muito A Nina Simone Assim Eu acho que vem disso Também um pouco Do rock Assim E eu misturo a minha vivência Sabe? Eu posso fazer qualquer ritmo Mas a minha vivência Vai ser uma vivência De quem mora Eu acho que em Santarém No Pará Na Amazônia Sabe? As minhas letras Elas vão falar sobre isso Por mais que seja um rocão Lá Torando no máximo A minha letra vai estar falando Sobre eu pegar o diamantino Pra ir pra casa Isso Muito bem Ou sobre os rios Isso é importante É Tá certo Com certeza A gente tem que entender Que na verdade Esses artistas regionais Por que a gente faz Também esse tipo de quadro? Porque a gente vê Que são os artistas Aqui da nossa região Precisa ser valorizados A gente fala muito Sobre isso aqui também Sim E vocês valorizam muito A nossa terra Sim, com certeza Nas músicas, né? Eu acho que essa galera Que tá vindo agora Tipo, sei lá A Olga O Hugo Eu O Andro O Sol Assim, inúmeros Vários Vários artistas incríveis A gente tá vindo Com esse pensamento De contar a nossa vivência De falar sobre a nossa vida Sobre o lugar Onde a gente mora Mas com inúmeras influências Sabe? Influências de todos os lugares Porque eu acho que é isso, né? A gente tá vivendo num mundo Onde a informação Correndo a solta É todo dia Uma coisa nova Uma coisa nova E a gente acaba Incorporando isso também Então na nossa música Essa Esse excesso de informação De tudo isso Acaba aparecendo também Sabe? É, é verdade Por isso que eu não consigo Codificar o que eu canto Assim Tipo, eu não consigo dizer Se eu faço pop Se eu faço rock Ou se eu faço Tipo, regional Puxando esse gancho Eu sei que vocês estão Com um projeto aí Que é o Cabocalha Fala um pouquinho Pra gente sobre o Cabocalha Cabocalha é um presente É um Assim Quase que um achado Acho que eu ganhei um pouco Na loteria Porque Pô, tá no mesmo projeto Que a Jana Figarela Que o Cabocalha Que a Olga Assim Eu fico muito Muito alegre O Cabocalha é pra ser um movimento Primeiro assim Um movimento De artistas Que Acreditam no poder da arte No poder de mudança No poder da criação Sabe? Do encontro Mesmo Que gostam Que admiram o trabalho Um do outro É muito isso Então o Cabocalha Não é um grupo fixo Não é Quatro pessoas Que vão ficar pra sempre Cantando as mesmas músicas E mostrando a mesma cara Não Sabe? É pra ser uma parada rotativa Onde Ah, eu conheço alguém Muito, muito massa Vem Entra no Cabocalha E a gente faz esse movimento Todo mundo junto Sabe? Muito bem A priori A gente quer que o Cabocalha Também lance coisas Sabe? Faça um EP Grave músicas Mostre a nossa cara mesmo Sabe? É E Quem sabe Se tudo melhorar Se permitir Quem sabe um show Um encontro Entre essas pessoas Pra trocar Assim mesmo O conhecimento A vivência Pra gente cantar A gente tá com muita saudade Gente A gente tá com muita saudade Pro palco Muito É verdade Nós tivemos a oportunidade De gravar com a Olga E nós queremos Já deixar claro Que nós vamos gravar Com essa galera Do Cabocalha Do Cabocalha Trazer aqui conosco Pra falar um pouco Desse trabalho Viu? Eu espero Eu espero que a gente venha mesmo E a Jana Parabéns A Jana que tá aí Com vocês A gente vê que é uma artista Que tá dando oportunidade Como ela mesmo fala Puxando os que estão chegando agora Dando essa força Javi Eu te agradeço Pela tua presença Conosco Já deixa teu recado final E é claro Deixa o número de contato Para as pessoas que querem Assistir um pouco teu trabalho Ouvir tuas músicas Pode deixar Vou lançar um EP Meu primeiro trabalho Agora em novembro Final de novembro Vocês vão poder ouvir de casa Assim E eu acho que vai ser isso Tudo muito louco O EP se chama Facão que abre os caminhos Eu espero que vocês se amarrem Gostem muito Já já Isso tá chegando Aí É Quem quiser conhecer mais Sobre o meu trabalho É só entrar no Instagram Arroba Arte de Bicha Me seguir Se quiser Se gostar do meu trabalho Se quiser assistir mais Lá vai ter o contato Do meu e-mail O meu número Se quiser mandar DM Tudo Ótimo Se quiser falar comigo Por lá E os meus vídeos Estão lá também Vocês vão me conhecer bem Lá no Instagram Meu contato Para quem quiser Sei lá Um show Um show É 91 65 7879 Ótimo Gente Então Vale a pena Porque ele é um artista Bem completo Ele tem as músicas autorais Ele é intérprete Então tu vai ter um artista Bem completo na tua festa Então nós vamos ficando por aqui Te agradeço mais uma vez Eu agradeço O espaço vai estar sempre aberto E olha Você tem que curtir E compartilhar Vamos Colocar o dedinho aí Para compartilhar essa matéria Muito obrigada E até a próxima Tchau 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 Tchau